Daqui a pouquinho, neste emblemático cenário, aqui no Consulado Português do Rio de Janeiro, vamos ter o lançamento do livro do Mr. Jorge Jesus, o português que em cinco meses está fazendo um grande sucesso. Presidente do Clube de Regatas do Flamengo, aqui do Rio de Janeiro, prestigiando o livro do Mr. Presidente, uma pergunta que a gente tem que fazer. O senhor está satisfeito com o trabalho do Mr. e para o ano que vem? Então, não só eu, acho que como toda torcida rubro-negra, está felicíssimo com o trabalho do Mr. Ele veio aqui e conquistou, eu acho que todos os, não só os rubro-negros, mas acho que todos os brasileiros e aqueles que gostam de futebol. Não só pelo resultado, vamos dizer assim, do trabalho do Flamengo, mas por ações como essa, que a gente está vendo hoje. Ações que demonstram que muito mais do que um grande treinador de futebol, um grande profissional, tem ali uma grande pessoa também por trás. Esse gesto dele de doar, vamos dizer assim, toda a arrecadação que ele tiver com esse livro, tudo isso para uma entidade filantrópica aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, apoiando crianças com câncer lá no Inca, é algo sensacional, né? Mostra que realmente é uma pessoa fantástica, não é só um grande técnico, é uma pessoa fantástica. E já caiu no coração dos cariocas, hoje já é um cidadão carioca, né? Vai estar recebendo uma medalha essa semana de novo aqui do estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Então, só tenho que agradecer por tudo que ele fez e esperar, de fato, que ele continue no ano que vem. A gente tem, acho que, novas conquistas aí para fazer a partir de 2020. Parabéns pelo trabalho também desenvolvido pelo senhor e pela sua equipe. Ok, muito obrigado a todos aí. Como vocês sabem, o futebol tem vários momentos de jogo, um dos quais é a estratégia de jogo, né? E essa estratégia de jogo, nós temos que ir à procura dela quando tu tens adversários com, ou com o mesmo nível que a tua equipa, ou com o maior, ou com o melhor nível que o teu. Porque eu volto a dizer, é uma equipa de um país árabe, que não diz nada, porque é um país árabe, mas é uma equipa que, eu é que escolhi aqueles jogadores todos. Se a gente fizesse, se estivesse a avaliar aquela equipa da Arábia Saudita com o Flamengo, em termos financeiros, a gente leva 10 a 0. Portanto, vejam o que é que aqueles jogadores podem ganhar, não é? E, portanto, são jogadores que eu fui buscar à Europa, jogadores de grande nível. E, portanto, o mais importante nesses, antes de jogar com o Liverpool, jogar com o Alilau, e criar uma estratégia, porque muitas daquelas ideias que a equipa do Alilau tem, praticamente, foi eu que deixei lá há 10 meses. Portanto, ainda tem lá muita coisa que tem a ver com o nosso trabalho com a equipa do Alilau. Mais um componente desta comissão técnica, mais um português, que também veio fazer história. É o João de Deus. Primeiramente, parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo, em nome dos portugueses que nos assistem e dos luso-descendentes. É a primeira vez que você vem ao Brasil? Sim, como falámos há pouco em off, sim, é a minha primeira vez no Brasil. Estou cá, sensivelmente, seis meses. Nunca tinha vindo nem de férias, que é um dos destinos habituais dos portugueses. E agora calhou, ao fim de tantos anos, cá chegar em trabalho. Então, não posso nem te perguntar como é que você está se sentindo no Rio de Janeiro, se já conheceu um pouco da cidade, porque em cinco meses, do jeito que vocês estão trabalhando, é quase que impossível. Sim, é quase impossível. Ficamos com as rotinas muito fechadas. Trabalho-casa, casa-trabalho e pouco mais. De qualquer das formas, o pouco que deu para conhecer da cidade maravilhosa, dá para perceber porque é que é a cidade maravilhosa. E em relação à pergunta que me fez, sim, sinto-me muito bem, muito feliz. Bem acolhido pelo povo brasileiro. E não diria que me sinto em casa, porque, para isso acontecer, falta a família. Mas sinto-me bem e perfeitamente integrado. Você é de uma linda terra, que eu já tive o prazer, e o nosso programa, e os nossos telespectadores, de ter visto que é Setúbal. Fale um pouquinho da sua linda Setúbal, para que a gente mostre alguma dessas imagens, imagens de saudades, não suas, mas de todos que são de lá. Ah, falar um pouquinho da minha cidade fica difícil. Ficaríamos aqui muito tempo para falar de Setúbal. Não, Setúbal é a conjugação da serra, do rio, do forte, das paisagens bonitas e pitorescas e da boa gastronomia. O peixe assado e doçaria é importante. É uma cidade que é difícil de explicar por palavras. É preciso ir para perceber exatamente o que é Setúbal. É uma cidade que orgulha aqueles que lá nasceram e que lá vivem. E eu falo da minha cidade com muito orgulho, com muita estima. Sou um setubalense de gema e jamais esqueço as minhas raízes. O que você está sentindo no lançamento do livro do Jorge Jesus? E o que as pessoas que ainda não compraram o livro poderão encontrar nesse livro? Bom, eu e todos os elementos da nossa equipa técnica, temos um carinho muito grande pelo nosso chefe. E este é um momento em que nos sentimos também muito orgulhosos por ver que a cada dia há o reconhecimento por aquilo que tem sido o trajeto e o trabalho que ele tem vindo a desenvolver no país. Uma palavra para aqueles que ainda não compraram o livro, que o façam. Porque com certeza será recheado de histórias interessantes. Mas tem uma causa humanitária associada. E portanto a compra deste livro também vai ajudar a uma causa nobre. Portanto, que o façam, que esgotem a edição. Porque assim com certeza que aqueles que mais precisam também vão estar a ser ajudados. Não passava pela cabeça. A primeira vez que lancei, lancei não. E aceitei o lançamento de uma bibliografia minha. Foi no Brasil, nunca fiz isto em Portugal. Nunca aceitei. Nunca aceitei em Portugal. E desta vez aceitei porque... Porque eu reunia vários factores para que isso acontecesse. E também é verdade que... Nunca fui tão acarminhado por uma torcida de uma equipa como tem sido a equipa do Flamengo. E se eu tiver que tomar alguma decisão, vou sempre condurar que eles vão ter muita influência na minha decisão. Mais uma grande personalidade participando do lançamento do livro do Mr. Jorge Jesus. E para os tripeiros, para a malta da cidade invicta do Porto, vai matar saudades. Aqui, do grande meio-campista Diego, que fez um grande sucesso em Portugal. E que é um dos pilares do Jorge Jesus. Porque foi fácil entender todo o mecanismo de trabalho dele. É assim mesmo, Diego? Com certeza. É um grande privilégio poder trabalhar como profissional e com um ser humano como ele. Eu que já vinha com essa ligação com Portugal, como você mesmo disse. Fui muito feliz lá dos dois anos que joguei com a camisa do Porto. E hoje contamos aqui com um treinador diferenciado, que tem sido a nossa grande referência nesse ano tão especial para todos nós. E que nesse momento, né Diego, ajuda também o nosso futebol brasileiro. Ajuda, claro. Eu acho que nós precisamos de profissionais acima da média, para que cada vez mais a gente possa exigir um do outro, exigir que o nosso patamar seja cada vez mais elevado. E um profissional como ele, como Jorge Jesus, fez exatamente isso. E nós só temos a ganhar com esse tipo de profissional. E além do profissional, com o gesto dele, a gente vê o grande homem e caráter que ele era. É, esse lado humano que acaba sendo o mais importante. Nós temos que aproveitar a posição que vivemos, que estamos, para fazer a diferença e ajudar o próximo. E ele tem demonstrado e tem conquistado todos nós, justamente não só com esse lado, o grande treinador que é, mas também com o lado humano que faz toda a diferença. Saudade de Portugal, saudade de comer aquela francesinha. Saudade, sim. Tem amigos lá ainda, minha família vai muito para lá. E eu quero retornar em breve, porque é um país que eu tenho um carinho muito grande. Grande abraço e continuação de muito sucesso. Muito obrigado, é um prazer. Valeu. A senha Portugal, aqui no Consulado Português.